Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial, estou aqui com Felipe Vilegas, analista fundamentalista. Hoje é dia 1º de março, então a gente vai fazer um balanção do que foi fevereiro na Bolsa Brasileira. Antes, aqueles lembretes de sempre, espertíssimos de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, deixa seu like de uma vez, eu sei que você vai gostar do vídeo, compartilha depois com os amigos, toca no sininho para receber as notificações, todo aquele papo blogueirinho que é importante para a gente estar mantendo esse contato com vocês frequente. Então, se quiser, deixe uma pergunta, deixe um comentário aí depois que o Felipe responde e eu também. Então, vamos começar. Felipe, fevereiro, eu acho que o grande destaque fevereiro chegou, a reforma da Previdência. Era uma coisa que todo mundo estava esperando, mas o balanço, no fim das contas, o mês fechou no negativo. Teve a ver? Foi uma queda de 1,86%, quase 2%, mas eu vejo foi um pouquinho também de realização de lucros. O mês de janeiro foi muito positivo, subiu quase 11%. O que o investidor colocou na conta? Foi uma reforma robusta, era o que o mercado queria, uma expectativa de economia de mais de um trilhão de reais, mas a gente sabe que não é tão simples assim. O governo vai precisar batalhar bastante, vai precisar negociar com o Congresso e com o Senado e os mais otimistas dizem que ela chegaria ao seu final, finalmente, seria aprovada somente em agosto, ou seja, no comecinho do segundo semestre. A gente está em março ainda, não, Denise? Então, tem muito tempo aí e então o investidor aproveitou o mês para fazer ajustes de posição e esperar com uma postura um pouco mais conservadora. Mas uma coisa também que eu reparei é que, por exemplo, a queda de ontem, o último dia útil de fevereiro, foi de 1,77%. Então, praticamente toda essa queda que você falou de fevereiro foi ontem e ela foi puxada por uma fala do presidente Jair Bolsonaro sobre a reforma. Exato. É isso que o mercado está com medo, que a reforma seja frouxa, né? Isso. Que ela seja um pouco mais frouxa do que a proposta original que foi enviada ou que ela se desidrate. Então, está muito relacionada à idade de aposentadoria, homens, mulheres, a questão da transição e a quem vai envolver. Outra coisa também que ficou bastante evidente no noticiário é que o governo sinalizou que a reforma para os militares deve ser entregue até dia 20 de março. Então, isso é algo que o ingresso está cobrando. Então, o mercado deve monitorar esses fatos. Mês de fevereiro também, não teve carnaval, mas teve temporada de balanços, muitos balanços. Queria que a gente falasse um pouco dos balanços também e o que foi destaque no mês de fevereiro. Por exemplo, o Itaú chegou a cair bastante no dia do balanço. Sim, o Itaú divulgou o seu resultado, divulgou novamente números ali que se você olhar a fotinho do balanço e fala, nossa, foram números muito bons, mas por quê? Porque o mercado, ele sempre antecipa o futuro. E o banco sinalizou aí algumas reduções nas suas metas, então foram números aí que acabaram decepcionando um pouquinho os investidores que aproveitaram aí para realizar posições e optar por bancos que tiveram um resultado melhor, como por exemplo Bradesco e Banco do Brasil. Tanto Bradesco como Banco do Brasil surpreenderam os investidores, foi ao contrário de Itaú e de acordo aqui com a nossa equipe, são dentro aí dos grandes bancos, seria a nossa preferência. A gente acredita que o mercado sempre vai buscar o equilíbrio, né? Itaú se destacou bastante nos últimos trimestres e agora chegou a hora de Banco do Brasil e Bradesco. Só lembrando aqui que o Itaú chegou a cair 5% no dia. No dia, exatamente. Intradiário, né? Durante o dia ele chegou a registrar uma queda de 5%, foi a maior queda desde junho do ano passado por conta desse ano. Acabou assustando. Geralmente o resultado em si, ele foi ok dentro do esperado, mas o que ele anunciou para frente acabou decepcionando um pouquinho o investidor. A BR Foods também caiu bastante no dia do balanço? Caiu bastante, a gente acredita, né? Eu sempre comento aqui, eu gosto muito do Pedro Parente, mas até o momento a empresa vem decepcionando um pouco. Divulgou ainda números fracos e principalmente, a gente sempre comenta aqui, Denise, até nas nossas lives, a BR Foods é uma empresa alavancada, tem um alto nível de endividamento. E nos resultados aí que ela mostrou para a gente nas sinalizações, ela já mencionou que não vai conseguir cumprir a meta proposta anteriormente, em questão de redução de balanço. Então o investidor colocou isso no preço... Redução de dívida. Exatamente, isso, perdão. redução de dívida. Então isso foi colocado no preço e ela patinou aí no mês de fevereiro. E ela quer levantar mais dinheiro ainda? Não, na verdade, o que ela quer é vender os seus ativos para pagar a dívida. Ah, ok. Ela quer fazer esse ajuste. Então, uma empresa, por exemplo, acho que um grande exemplo que a gente tem disso é a Petrobras. A Petrobras, 2015, 2016, ela investiu comprando refinarias, fazendo obras, Brasil, lá fora, e são coisas que às vezes não fazia parte do core business da Petrobras. Então ela se inflou e o resultado que ela teve disso não foi o suficiente para pagar a dívida que ela fez para fazer todos esses investimentos. Então isso acabou pesando na cotação do papel. Então, quando uma empresa ela sai desse momento de virada, qual que é a gestão? Dos líderes lá falarem, olha, isso aqui é importante, isso aqui nem tanto, então vamos vender para pegar dinheiro e reduzir a nossa dívida que a gente fez. E a Vale, depois da tragédia lá de Brumadinho, como é que está a Vale? A Vale continua bastante volátil, o noticiário segue bastante intenso envolvendo a expectativa de que alguns diretores, alguns executivos possam ser presos, isso aí segue no radar. E recentemente a gente teve a Mudes, que é uma agência de classificação de risco baixando a nota de crédito da Vale. A nota de crédito é a capacidade da empresa em cumprir com as suas obrigações. Isso gera um impacto porque, por exemplo, o investidor estrangeiro, ele olha as empresas que tem o rating mínimo para fazer investimento. Então se ela perder mais uma vez, isso pode fazer com que tenha um fluxo de saída de investidores estrangeiros. Tá, porque tem investidores mais exigentes, digamos, né, que até na regra ali do fundo tem, eu só posso investir em empresas que tenham nota X ou nota Y lá. Exatamente, então se a empresa perde, mesmo que o gestor acredite, como o compliance, as regras do fundo exija uma nota mínima, ele é obrigado a sair da empresa. Ele é obrigado a vender, mesmo que ele tenha alguma esperança ali, né? Exato. Agora, você citou o Banco do Brasil, vamos falar um pouquinho também das ações que foram bem. O Banco do Brasil, quando soltou o balanço do mercado, gostou? Gostou demais, Denise, foi um balanço muito positivo em termos de números e também as sinalizações que ele fez à frente, né? Ele acredita aí que ele vai conseguir emprestar mais dinheiro, que a economia vai se reerguer e é mais ou menos o que a gente espera aí para o ano com reforma da Previdência, governo novo, que é essa melhoria na governança das empresas, principalmente as estatais e a retomada da economia. Pois é, o Banco do Brasil falou que pode melhorar a oferta de crédito em até 6%, né? Exatamente. É bastante coisa, né? Vendo que o banco já é um banco enorme, né? Magazine Luiza, que é a queridinha aí de muita gente, como é que foi? Eu conversei com o Andrés, que é o nosso analista aqui do setor de varejo, ele disse que o balanço em si não teve muita novidade, ela cumpriu ali com o que ela sempre vem fazendo. Mas isso, Denise, eu acho que já foi o suficiente, o pessoal gostou bastante. Ele até conta que o, a gente vai comentar daqui a pouquinho também, parece que os investidores estavam muito de olho em via varejo, mais esperançosos no resultado da companhia, deixar o Magazine de lado. Quando ela divulgou o balanço, que foi ok, foi positivo, mas nada demais, ele falou, opa, isso aqui continua muito bom. Então, foi até interessante comentar aqui que a empresa chegou a subir 10% no dia da divulgação do balanço. Enfim, Magazine é aquela empresa que a gente sempre recomenda ser sócio, empresa de tecnologia, e a gente está bastante esperançoso quanto a ela para esse ano. Eu acho que ela pode surpreender ali na parte de tecnologia, com inovações, ela está com os projetos aí promissores. Agora, via varejo segue no radar, né? Segue no radar, Denise, a gente tem a expectativa, muito investidor de ouro nessa companhia, porque ela está num mau momento, né? A via varejo que é dona do ponto frio da Casas Bahia, o grupo Cassinô, que tem um pão de açúcar, é dono da via varejo, ele já sinalizou que tem a intenção de desfazer a sua posição e que pretende atrair novos investidores. Só que para atrair novos investidores, a companhia precisa divulgar bons números e ela não tem feito a lição de casa. Então, está cada vez mais difícil, o investidor de via varejo vai precisar ter paciência. E Eletrobras, a novela da privatização da Eletrobras, mexeu com a ação? Continua no radar, Eletrobras aí muito volátil. Ora o governo sinaliza que a privatização está próxima, ora ele sinaliza que vai ficar somente para o ano que vem. E como o tema é muito importante para a companhia, e a gente acredita que isso vai acontecer, mas o investidor tem que ter cuidado, tem que ter paciência. A ação deve continuar bastante volátil até a conclusão aí da privatização, que pode ser esse ano ou ficar somente para o ano que vem. E a CSN? CSN, Empresas do Setor de Siderurgia. Olha que interessante, né Denise, como algumas empresas acabam se beneficiando, entre aspas, do momento da Vale. Como a Vale está reduzindo a sua produção, isso acaba impactando na produção do minério globalmente, falando. Então o minério acaba subindo de preço, que acaba impactando nas siderúrgicas, positivamente. Alinhado com isso, a CSN divulgou um balanço muito bom, muito positivo, o investidor adorou, e ela acabou sendo um dos destaques de alta para o mês de fevereiro. Queria falar de mais algumas ações aqui que são do setor de varejo, consumo, a Natura. Natura divulgou um balanço muito bom, ela segue aí dentro das nossas top pick do setor de varejo. Nossa analista gostou bastante, a ação, no caso a ação, a empresa, ela desde a compra da The Body Shop, mostrou ali para o que veio, fez uma reorganização, e agora ela começa a colher os frutos. Então para quem gosta do setor de varejo e se identifica com Natura, é uma excelente opção para este ano. E a Hidrogazil chegou a subir 12%? 12%, Denise. Nossa, o balanço veio bom assim? O balanço veio bom, veio melhor do que o esperado, mas mais do que isso, ela fez o anúncio da compra da Onofre, que também é uma outra rede de drogarias, mas qual que é o pulo do gato, podemos dizer? A Onofre é muito forte na parte de e-commerce, olha a tecnologia, o mercado adora essa palavra, tecnologia, e-commerce, então acredita-se que tem uma boa sinergia das duas empresas. O acordo que foi feito, a Magazine Luiza não vai precisar desembolsar a caixa para fazer a compra da Onofre, o mercado adorou. É uma empresa que também é uma das queridinhas do mercado, mas o ano passado acabou performando abaixo da média, porque é uma ação relativamente cara. Então ela deu algumas patinadas ali no seu balanço, no seu resultado, mas agora ela mostrou porque veio e acabou subindo aí mais de 10% no dia. Atenção para a saideira, Ambev. Ambev. Queridinha do investidor também, é aquela empresa que a gente sempre recomenda ela em todos os portfólios, em todas as carteiras diversificadas, porque é uma empresa resiliente, é uma empresa conservadora, paga bons dividendos e oscila menos do que a média do mercado. Mas ela está decepcionando, hein, Denise? Está deixando a desejar. No caso ela divulgou até bons números, mas o que acontece com a Ambev? A Heineken, que é a principal concorrente, chegou aqui no mercado brasileiro e acabou tirando, roubando o market share da Ambev. Foi uma mudança na postura do consumidor de cerveja brasileiro, está com um paladar, digamos, mais refinado, mais requisitado, com a cerveja premium. Então a Ambev vai precisar rever a estratégia. Outro ponto, que como ela perdeu o market share, o market share é o público, né, ela perdeu vendas. Isso fez com que ela não conseguisse repassar o custo dela para o consumidor final, porque ela ganhou mais concorrência, então ela não conseguiu aumentar muito o preço. E isso deve impactar futuramente os balanços aí para 2019. Então é uma empresa que a gente gosta bastante, numa composição de carteira, num portfólio diversificado visando o longo prazo, já que a gente acredita bastante na gestão, mas no curto prazo o investidor vai precisar ter paciência. Só para a gente encerrar rapidamente, expectativa para março? Março continua aí o finalzinho da temporada de balanços. É um mês que, em termos de dias corridos, é maior do que fevereiro, só que quando a gente joga para os dias úteis tem menos. Você acredita, Denise? Por conta do carnaval, né? Por conta do carnaval. Então vai ser um mês que a gente vai continuar no radar, olhando para o cenário internacional, os dados macroeconômicos, vamos aguardar também a postura do governo em relação às negociações e a reforma dos militares que está no radar do investidor. Falando em menos dias úteis, já falo, eu nem sei se eu já tinha te falado, mas sexta-feira que vem a gente não tem papo genial, tá? Porque eu vou emendar a semana toda, volto animadíssima na semana seguinte. Tá certo. Beleza, combinado? Combinadíssimo. Obrigada, viu, Felipe? Obrigado, Denise. A você, muito obrigada. Bom carnaval, juízo, bons investimentos e até a próxima.